A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Ó Jesus Redentor Do Universo Senhor Verbo eterno do Pai Luz da luz invisível Que dos vossos remidos Vigilante cuidais Voz artista do mundo E de todos os tempos O sinal divisor No silêncio da noite Renovai nosso corpo Que lutando cansou Afastai o inimigo Vós que aos fundos abismos Destruís, ó Jesus Não consiga o maligno Seduzir os remidos Pelo sangue da cruz Quando o corpo cansado For de noite embalado Pelo sono e a calma De tal modo adormeça Que ao dormir nossa carne Não cochile nossa aula Escutai-nos, ó Verbo Por quem Deus fez o mundo E o conduz e mantém Com o Pai e o Espírito Voz enai sobre os vivos Pelos séculos Amém Aleluia 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 Senhor, eu ponho em vós Minha esperança Que eu não fique Envergonhado Eternamente Porque sois justo Defenei-me Libertai-me Inclinai o vosso ouvido Para mim Apressai-vos, ó Senhor Em socorrer-me Seja uma rocha Protetor Em vossas mãos Em vossas mãos Entrego o meu espírito Porque vós me salvareis Ó Deus Fiel Demos glória Demos glória a Deus Pai, ó Impotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Aleluia 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 Nas profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos Estejam bem atentos Ao clamor Da minha prece Se levades em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo E em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espera em Sua palavra A minha alma é esperar o Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espera em Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda a graça Ele vem libertar a Israel Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Temos glória a Deus Pai, ó impotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aleluia 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 Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia Aleluia Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Aleluia Aleluia Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Aleluia Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Regina Celi Lettare, Aleluia Glória à Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Pai Obrigado.